e começa agora o programa de Paulo, nosso governador, é Paulão, é quinze. Imprensa brasileira critica armação contra Paulo Dantas. Folha de São Paulo. Ministros do STF vem tentativa de interferência nas eleições. A notícia, ação contra Paulo Dantas mostra desespero e uso indevido da Polícia Federal. Uau. É óbvio o cunho eleitoral e político dessa operação. Rodrigo Cunha e Arthur Lira, não adianta, a verdade vai vencer. Venham sofrendo todos os tipos de ataques de Rodrigo Cunha e Arthur Lira, mas agora eles passaram de todos os limites. desesperados porque lideram todas as pesquisas. Eles fazem tudo pelo poder, mas a resposta é virar nas urnas. Vamos vencer. Pesquisa Ibrape confirma, Paulo segue rumo a uma grande vitória. São cinquenta e nove por cento dos outros válidos no segundo turno. A Lagoas abraçou. É Paulo o governador. Nessa campanha eu já apresentei várias propostas inovadoras e fundamentais para melhorar a vida da nossa gente e desenvolver o nosso Estado. Propostas viáveis, porque eu aprendi desde cedo a só assumir compromissos que posso cumprir. Foi assim como prefeito, como deputado e é assim também como governador. Por isso, quando eu assumo compromissos como programa correria, o crédito do trabalhador, o Mais Médicos Alagoas, pode ter certeza, tudo foi planejado e estudado. Sabemos exatamente como fazer, quanto vai custar e de onde vai sair o dinheiro. Diferente do meu adversário que faz promessas ao vento, sem explicar e detalhar suas propostas. Essa é a vantagem de ser governador. A gente conhece as finanças do Estado, a gente sabe exatamente o que dá e o que não dá pra fazer. Paulo é o governador que tem propostas inovadoras, como o programa correria, um investimento de cinquenta milhões de reais que vai zerar o IPVA de todas as motos de até cento e setenta cilindradas e de carros próprios que rodam com o aplicativo. O povo queimar o que é o que o cara vai fazer agora? Motorista de aplicativo não vai pagar IPVA. IPVA zero. Paulo vai criar o Mais Médicos Alagoas, um programa que vai dar bolsas para estudantes de medicina que depois de formados vão trabalhar na rede pública de saúde, nas regiões que mais precisam. O Mais Médicos Alagoas será muito importante pro nosso Estado. Paulo vai fazer também o crédito do trabalhador. Três mil reais na mão, rápido e fácil para quem quer abrir ou ampliar seu negócio. Eu quero, viu Paulo Dantas? Três mil na mão. Melhor do que Paulo não tem. A sinceridade dele, honestidade, o cara de caráter. Coração pra barato. Com Paulo, o governador é certo. O CRIA vai continuar. Paulo vai ampliar o cartão CRIA para cento e oitenta mil mães e vai pagar o décimo terceiro do CRIA. Você é uma maravilha pra final do ano. né? Com Paulo, o governador é certo. O pacto contra a fome vai continuar. Paulo vai ampliar a distribuição de cestas básicas e fazer mais três restaurantes populares em Arapiraca, Rio Largo e Delmiro Gouveia. Com Paulo, o governador é certo. O Escola 10 vai continuar. Paulo vai ampliar o Escola 10 e aumentar o valor para cento e cinquenta reais dos estudantes do ensino médio nas escolas de tempo integral. Mudou a vida de muitos alagoanos, fez com que muitos alunos não abandonassem a escola. É um programa transformador. Eu já fui prefeito e governador e vou te dizer uma coisa. Tão importante quanto um governador trabalhador é ter um governador comprometido em garantir as nossas conquistas. Paulo é o único que pode garantir que esse trabalho iniciado por Renan Filho não vai parar. Paulo, é a garantia que o Cria não vai parar. Que o Escola 10 não vai parar. Que o pacto contra a fome não vai parar. Que o melhor governo do Brasil não vai parar. Por isso, no segundo turno, vamos juntos de novo. Alagoas abraçou. É Paulo o governador. Eles atacaram pequinhos, eles postaram, mas não adiantou, mas não adiantou. Desrespeitaram a família, espalharam mentira, mas não adiantou, mas não adiantou. Fizeram de tudo, jogaram baixo, mas o povo reprovou, a urna confirmou. O povo escolheu, Alagoas abraçou. Paulo é meu governador. Direito de resposta. Pela nona vez consecutiva, a justiça eleitoral condenou a campanha do candidato Rodrigo Cunha por divulgar mentiras contra o candidato Paulo Dantas. O time da mentira não tem limites e age sempre do mesmo jeito. Acusa sem mostrar provas e sem apresentar dados verdadeiros. É uma fake news atrás da outra. Mas a verdade é que os índices da violência contra as mulheres estão diminuindo em Alagoas. O de feminicídio teve redução de trinta e dois por cento. O jogo sujo e o comportamento antidemocrático está sendo combatido pela justiça desde o início da propaganda eleitoral. Mesmo assim, com tantas condenações, eles insistem nos ataques. É uma dose cada vez maior de enganação. Reflexo do desespero que tomou conta deles, porque Paulo Dantas segue liderando todas as pesquisas rumo à vitória no segundo turno. Direito de pergunta concedido ao povo de Alagoas contra o governador afastado. Paulo Dantas, você diz que é vítima de uma grande armação, mas nós queremos saber de onde veio os duzentos e cinquenta mil reais em dinheiro vivo que foram apreendidos na sua casa e na do seu cunhado. Como é que você, sendo o servidor assalariado, mora numa mansão avaliada em oito milhões de reais? Nós, alagoanos, temos o direito de saber. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que a fome é mais presente nas casas onde há crianças com até dez anos. A pior situação do país é no estado de Alagoas, no Nordeste. Um em cada três alagoanos enfrenta a forte. Mais de um bilhão de reais do fundo de combate à pobreza foram desviados para outras finalidades e todo esse dinheiro deveria ter sido usado para acabar com a fome do nosso povo. Precisamos acabar com essa maldade. Precisamos olhar para os mais necessitados. Juntos, vamos moralizar o uso do fundo de combate à pobreza e criar uma série de medidas para acabar com a fome em nosso estado. É proposta de Rodrigo. Rodrigo Cunha vai criar o Auxílio Alagoas. Uma bolsa de até seiscentos reais que somados ao Auxílio Brasil pode chegar a mil e duzentos e ajudar quem mais precisa. É comida na mesa de todos. É proposta de Rodrigo. Dez restaurantes prato cheio. No governo vamos construir dez restaurantes populares em diversas regiões do nosso estado. Iremos oferecer café da manhã, almoço e jantar a um preço acessível de apenas dois reais por refeição. Enquanto Rodrigo tem propostas concretas para melhorar a vida das pessoas, o governador afastado Paulo Dantas fecha os olhos para a fome da população. Investigado pelo desvio de cinquenta e quatro milhões de reais, ele prefere levar uma vida de luxo a cuidar dos alagoanos. Uma vergonha nacional. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Segundo investigações da PF, Dantas teria praticado crimes de corrupção desde quando era deputado estadual. Na casa do agora governador afastado Paulo Dantas, a PF apreendeu mais de cem mil reais. Os agentes apreenderam outros catorze mil reais em dinheiro no hotel onde Dantas estava hospedado em São Paulo. Paulo Dantas é investigado por participar de um suposto esquema na Assembleia Legislativa de Alagoas quando era deputado estadual. Segundo o inquérito policial, alguns funcionários fantasmas faziam saques em dinheiro e repassavam a metade do salário para o parlamentar. Ainda de acordo com as investigações, aproximadamente cinquenta e quatro milhões de reais foram desviados desde dois mil e dezenove. Ainda de acordo com o inquérito, Paulo Dantas continuava nomeando funcionários fantasma e se beneficiando do esquema mesmo no cargo de governador. A mulher dele, Marina Tereza Sintra Dantas, uma irmã e dois cunhados também são investigados por terem despesas pessoais pagas supostamente com dinheiro desviado. Alagoas é uma terra abençoada, com um povo batalhador e que agora precisa fazer uma escolha. Uma escolha entre dois caminhos muito diferentes. Um caminho leva à escuridão, com o nosso estado escravizado, aos interesses dos coronéis de sempre. Este é o caminho da mentira e da fome. Mas os alagoanos e alagoanas podem escolher se libertar, trilhando o caminho da luz e da verdade, para nossa gente progredir e melhorar de vida. Vamos jogar junto com o Rodrigo, vamos jogar junto com o Rodrigo, tamo junto com o Rodrigo. Tô fechada com o Rodrigo. A cunha neles e Rodrigo. A cunha nele, Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha 44. A cunha nele. A Bahia deu mais de 4 milhões de votos a Jerônimo no primeiro turno. Deixou claro que o nosso povo tem lado. Apelar para ataques não altera o que as urnas já mostraram. Usar de mentiras não vai mudar a vontade de quem decide. Quer falar sério sobre agricultura na Bahia? Deixa o povo falar. Jerônimo é um amigo que conhece o sofrimento da gente, sofreu junto. Por isso que ele implantou um sistema de tecnologia para melhorar a vida dessas famílias. Para a agricultura familiar, para nós aqui que estamos situados no semiárido, é um aliado de luta, é um parceiro da luta. O professor Jerônimo para a gente é sem parir. A gente tem ele como um amigo, um parceiro de longas datas. Quando a gente precisou da água, foi o PT que trouxe a água. Está maravilhoso. Quando eu vejo Jerônimo falar, eu confio. Eu acredito muito da pessoa que foi do campo. É o tipo de governante que nos representa. Mais de 4 bilhões de reais investidos na agricultura familiar. A água boa chegando para mais de 10 milhões de baianos. Assistência técnica para mais de 1 milhão e 200 mil famílias. A Bahia é uma potência da agricultura. Estamos entre os maiores produtores de feijão, caprino, sisal, café, cacau e muitas outras culturas. Na agricultura familiar, nem se fala. 77% dos estabelecimentos rurais do nosso estado são de pequenos produtores que eu conheço de perto. Sou filho do campo, sou engenheiro agrônomo. Sempre trabalhei e vou continuar trabalhando ao lado de quem tem a nobre profissão de produzir alimentos. Vamos falar sério sobre educação também? Jerônimo foi o secretário que fez a Bahia vencer grandes desafios. Construiu escolas por todo o estado e trabalhou duro para que os estudantes permanecessem na sala de aula. Jerônimo é professor. E quem melhor pode julgar o trabalho do professor Jerônimo não é nosso adversário. É quem faz e reconhece o valor da escola pública. Eu acho que a gente nunca viu tantas obras sendo construídas no nosso estado igual a gente está vendo agora. E essa escola é mais um fruto da nossa luta, mas também de uma parceria de um governo do estado que tem responsabilidade social. Essa escola, para nós, ela é nossa casa. É uma coisa maravilhosa. O estudo ótimo, professores perfeitos. Uma escola que parece uma faculdade. Natação, futebol, tem tudo. Para você ser advogado, você tem que o quê? Estudar. Para você ser médico, tem que o quê? Estudar. Essa bolsa é uma forma de eu chegar mais perto do meu sonho. Para mim é um grande orgulho estar participando dessa obra. A minha filha vai se formar nessa escola de qualidade. É um governo que fala a linguagem do povo, é um governo que entende o povo e um governo que está junto com o povo. toda a educação é genônimo. Estamos juntos. 722 escolas foram construídas e reformadas em todo o estado. Foi o 13 que fez. Bolsa presença para mais de 350 mil alunos. Mais de 45 mil estudantes nas escolas em tempo integral. Foi o 13 que fez. Estudei a vida inteira em escola pública. Antes de ser gestor, sou professor. Sei do esforço e das conquistas que fizemos dentro e fora das salas de aula. O papel da oposição é criticar, mas ninguém tem o direito de desmerecer o seu esforço. Não é só a mim que eles atacam. É a você que é professora, professor, é a você que é estudante e a todos que fizeram e fazem a Bahia avançar. Sabemos de nossa luta e estamos juntos para fazer muito mais. A Bahia já sabe o que é, já sabe o que é, quem é, quem é, quem é, quem é. Agora é Jerônimo, Lula lá, Jerônimo K. Eu queria ter uma maquininha para ficar assim só votando 13, 13, 13 o dia todo. Jerônimo K e Lula lá. Eu preciso que vocês elejam o Jerônimo governador da Bahia. Agora é só 13. Você sabia que o grupo de Jerônimo resistiu à determinação da justiça para distribuir cestas básicas aos alunos da rede estadual na pandemia? Só depois de muita pressão judicial, foi criado um vale alimentação para os alunos que ficaram sem merenda com o fechamento das escolas. A justiça chamou a atitude de Jerônimo de negligente, omissa e insensível. É, como gestor, Jerônimo já foi testado. Testado e reprovado. Começa agora o programa de ACM Neto 44 Governador. Sou policial militar há mais de 20 anos. 95% da tropa está completamente insatisfeita. É só meus números. Um dos estados que mais tem homicídio no Brasil. Todo cidadão de bem conhece alguém ou já foi vítima de violência. Tudo isso aí é culpa do governo que por 16 anos tem se perpetuado no poder. O secretário de segurança pública, ao invés de procurar ajudar e facilitar a vida do policial, ele se destaca como apoiador da liberação da droga. 2007, criminalidade dispara no primeiro ano do governo de Wagner. 2010, Grande Salvador registra média de 4 homicídios por dia. 2012, caos na Bahia com a greve da polícia militar. 2014, mais uma greve da polícia militar na Bahia. 2016, Bahia tem mais de 7 mil mortes violentas. 2017, Bahia lidera o número absoluto de homicídios. 2019, 2020 e 2021. A Bahia é o estado com mais mortes violentas do Brasil, 3 anos seguidos. 2022, o grupo que não reduziu a polícia nos últimos 16 anos, quer mais 4 anos no governo. A tendência é ficar pior, porque hoje praticamente em todo lugar o crime está dominando. De manhã eu tenho medo de levantar para levar para a escola, eu tenho medo de levantar para ir trabalhar. Quando a gente vai, a gente vai olhando para frente e para trás, para frente e para trás. A gente precisa de alguém que olhe por nós, a gente não aguenta mais não. E a única maneira da gente mudar hoje é no voto, é na urna. Ou a gente vai para o voto para mudar isso aí, ou vai ficar cada vez mais difícil. A maioria dos estados brasileiros tem conseguido reduzir o número de homicídios. A Bahia não. Nosso estado segue em primeiro lugar do país no número de homicídios. Quase o dobro de assassinatos em relação ao segundo colocado. A Bahia precisa de vez mudar. Precisa de um governador que chame para si a responsabilidade. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, aqui na Bahia, bandido não vai ter vez. Bandido vai ser na cadeia ou fora do nosso estado. Hoje o cara que está preparado para mudar a história do estado da Bahia se chama Assemi Neto. Assemi Neto todo mundo conhece. Político honesto. O que ele fala, ele faz. Ele está na rua, não em gabinete. Então eu acredito que ele sim está preparado. Assim, mudou a cara de Salvador. Onde ele pegou uma cidade totalmente destruída. Eu vi a cidade transformada com ele. Ele sempre foi preparado, cara. Por tudo que ele já fez e o que ele pode fazer pela nossa Bahia. Ele é um excelente administrador e para mim tem que ser ele. Não tem outro. Fique ligado, fique esperto. Quem contará, vota em reto. Vamos criar o Morar Melhor Bahia. Dando até 10 mil reais para quem não tem dinheiro ter a sua casa reformada. Quem contará, vota em reto. E PVA zero para os motoristas de aplicativo de moto e de carro. Vamos também tirar o imposto da cesta básica. Para as famílias mais pobres terem comida mais barata na sua mesa. O que ele fala, ele faz. Eu acredito que a ACM Neto, ele vai vir justamente para mostrar como que trabalha. Ele faz pelo povo, ele está com o povo. É o cara, para mim, é a única coisa que eu tenho a dizer dele aqui. Ele é o cara. Eu acredito muito nele. Os que estão dizendo que depende do presidente para governar a nossa cidade é porque não estão preparados, não têm competência. O que a ACM Neto já mostrou, durante dois mandatos, sendo o melhor prefeito do Brasil durante oito anos. A gente pode confiar e pode chegar nas urnas e votar lá 44. Jerônimo quer transformar essa eleição em tudo, menos em uma disputa para o governo da Bahia, que é o que ela é. A partir do ano que vem, quem vai governar a Bahia é o governador. Nesse noturno, eu quero reafirmar para você. Escolha o presidente que você quiser, mas não abra mão de escolher o melhor governador para a Bahia. Neto, é a melhora da nossa Bahia. E nós precisamos de mudança, nós precisamos de uma melhora. Ele trabalhou para isso, para ser governador da Bahia, e vai ser o governador da Bahia. Começa agora o programa do governador que criou os programas Tá Na Mesa e Prato Cheio. É hora do programa de João, governador de verdade. João tem experiência e capacidade comprovada. João zerou a fila das cirurgias eletivas com o programa Opera Paraíba, e implantou os centros integrados de comando e controle. O programa Travessias Urbanas, que calçou e asfaltou as principais ruas de 177 municípios, e trouxe a primeira UTI aérea da Paraíba. Não tem comparação. Para Paraíba seguir em frente, é melhor, João. João Pessoa é uma cidade que recebe todos os paraibanos de braços abertos. E no nosso governo, a região metropolitana de João Pessoa vem recebendo também equipamentos e investimentos que estão trazendo mais desenvolvimento e transformando a vida das pessoas. Instalamos a unidade 2 da maternidade Freire de Aminhão, com 130 novos leitos. Firmamos convênios de mais de 32 milhões de reais com os hospitais Napoleão Laureano e Padre Zé. Trouxemos a primeira UTI aérea da Paraíba. E plantamos o centro de atendimento ao autista no bairro do Rangel. Enquanto isso, restaurantes populares e programas como Taramesa e Prato Cheio estão garantindo comida para quem mais precisa em João Pessoa, Cabedelo, Baê, Santa Rita e mais 154 outros municípios. Gerônimo é agricultor familiar de Sobrado. Ele agora vende quase tudo o que produz para Patrícia. O restaurante dela quase fechou na pandemia. Mas desde o ano passado faz refeições que são vendidas por um real em Baê e Cabedelo, dentro do programa Taramesa. Com o movimento aumentando, a atriz já contratou 18 funcionários. Cássia, que conseguiu o primeiro emprego, é uma delas. Ela ajuda a preparar a comida que chega aos pratos da família de Renata. Eu gosto muito de vir pegar aqui a comida. O feijão, o arroz, o macarrão, uma mistura, um frango. Isso é ótimo, porque eu estou amamentando e isso é muito bom. Não tem nem comparação. É melhor, João. A Paraíba de hoje é muito melhor do que a Paraíba do passado. Quem não lembra dos policiais empurrando viaturas sem gasolina? E o comércio fazendo cota para comprar peças e pneus para os carros da polícia? Esse modelo atrasado não vai voltar. Na área de segurança pública, instalamos um novo comando geral da PM em Cabedelo. Construímos o batalhão de apoio ao turista e o batalhão ambiental. Implantamos o museu da polícia militar. Estamos construindo o centro integrado de comando e controle de João Pessoa, um dos mais modernos do Nordeste. No nosso governo, não tem promessas, tem responsabilidade e trabalho de verdade. Aqui, eu já consigo ver o futuro. Consigo ver milhares de jovens. Abrindo as portas para novos mundos através das novas tecnologias. Vejo famílias orgulhosas, vejo realidades sendo mudadas, vejo oportunidades de uma vida melhor para muita gente. Por enquanto, é uma obra, mas será uma grande fábrica de sonhos para a nossa juventude. Juntos, nós vamos fazer. Investir em mobilidade urbana é uma prioridade do nosso governo. Já entregamos as novas ligações Mangabeira Valentina, Perimetral Sul Cidade Universitário, Bancários Portal do Sol e a nova ligação do gás ao Colinas do Sul. Em João Pessoa, avançam as obras das novas ligações do bairro das indústrias para Santa Rita e Bahia. Outras obras fundamentais para a mobilidade de João Pessoa são as ligações Bancários Universidade Federal da Paraíba, criando uma nova alternativa para o trânsito da região, das três ruas e da avenida, que liga o Hospital Universitário ao alto plano Cabo Branco. Museu Cidade de João Pessoa, retomada da dragagem do porto de Cabedelo. Reforma de 44 escolas em João Pessoa, quatro em Cabedelo e sete em Santa Rita. João é Lula e Lula é João também. E eu queria dizer para vocês, de coração, que todas as pessoas que votarem em mim, que todas as pessoas que acreditam que a gente pode transformar o Brasil no Nordeste, que votassem no companheiro João. 30 de outubro, vote João, vote 40, vote Lula e vote 13. É melhor, João. 45! Nos últimos dias, o atual governador, ao invés de discutir propostas para a Paraíba, está preferindo ocupar o tempo dele com briga, fazendo ataques pessoais à minha família. Eu vim falar com vocês com muita sinceridade. Eu detesto briga. Para mim está muito claro que esse ataque, essa postura de João Azevedo, é porque ele não tem o que falar de mim. Diferentemente dele, que é investigado pelo STJ, porque foi citado em delação à Polícia Federal, no maior escândalo de corrupção do Estado, a Operação Calvário. E eu estou aqui, tocando nesse assunto, para responder com a verdade, uma postura dele, porque é importante lembrar que João Azevedo foi eleito com dinheiro desviado da saúde pública. A investigação mostrou que ele recebia uma mesada de 120 mil reais. Já eu sou ficha limpa e posso andar de cabeça erguida, porque não respondo nenhum processo e não sou investigado. Por isso, estou muito tranquilo com as minhas escolhas, com os meus valores e com a postura que adotei desde o primeiro mandato como deputado federal. Acredito que vocês, assim como eu, concordam que seria muito melhor se o atual governador não baixasse o nível do debate para tentar esconder a triste realidade em que ele deixou a Paraíba. Milhões de paraibanos sofrem com a fome e a pobreza. Por que quem poderia ter resolvido o problema, não resolveu? Já Pedro trabalha de verdade cuidando de quem mais precisa. Me dói profundamente saber que parte dos paraibanos vai dormir nas ruas, de barriga vazia, por incompetência de um governo que teve a chance de resolver esse problema, mas não resolveu. A Paraíba precisa estender a sua mão a essas pessoas. Isso é urgente. Vem dizendo ao longo da campanha que o melhor programa social é o emprego. Só com ele poderemos oferecer uma mudança profunda na vida das pessoas. Porém, enquanto o governo trabalha gerando novas oportunidades de emprego, é preciso garantir a segurança alimentar dos milhares de paraibanos que sofrem diariamente com a fome. A gente tem como fazer isso. Nos primeiros seis meses de governo, Pedro vai abrir cinco novos restaurantes populares em Mamanguape, Itabaiana, Cuité, Princesa Isabel e Itaporanga. Vai também reestruturar o programa Cartão Alimentação e dobrar o número de atendidos de 50 mil para 100 mil famílias. Durante a sua gestão, Pedro vai abrir restaurantes populares ou cozinhas comunitárias em todos os municípios com mais de 15 mil habitantes. Como deputado federal, Pedro votou a favor e defende que o Auxílio Brasil continue sendo pago em 2023, se tornando um programa permanente. Pedro também votou a favor do programa Emprega Mais Mulher, que incentiva a qualificação profissional e amplia o crédito para mulheres, permitindo que elas possam abrir e manter seus próprios negócios. E é autor do Estatuto do Aprendiz, que estimula a capacitação profissional e a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Eu quero falar da Paraíba, eu sou candidato a governador da Paraíba para falar da Paraíba. Isso é até fácil de entender, eu quero falar da Paraíba. Eu estou aqui para falar quais são as minhas ideias, quais são as minhas propostas para melhorar uma educação pública num estado de que tem, de cada três crianças de zero a três anos, duas estão fora da creche porque não tem vaga. Em Guarabira, no hospital do estado, está faltando lençol. Os pacientes estão dividindo soro. No hospital regional do estado, em Pico I, tem um tomógrafo que já devia estar funcionando e até hoje está parado. A gente tem um estado que clama por uma ação mais assertiva do governo para resolver esse problema dramático, que é faltar água na torneira das pessoas, transparência radical, a estrutura de fiscalização nas secretarias. Quem estiver nas secretarias tem que estar com medo de fazer coisa errada. O clima vai ser esse, porque tem que ser esse. O cara aqui que vier me pedir alguma coisa fora do lugar, tem que ter medo, inclusive, de pedir. Tem que achar que nós temos um pouquinho. Seja de dentro da classe política ou de fora. Qualquer lugar. Em vez de ter uma coisa muito básica no nosso estado, tem gente passando fome. O povo não suporta mais essa brincadeira do povo não ter nada, não ter uma educação boa, não ter uma saúde boa, não ter segurança pública, não ter acesso à água. Agora é Pedro, quarenta e cinco. Menino alfabetizado, no tempo certo, sem nenhum atraso, a escola e o professor bem mais valorizado. Tu consegue imaginar? Médico especializado, vem um hospital que fica logo aqui do lado, o dinheiro do povo sendo respeitado. Me diz, tu consegue imaginar? Segurança decente por todo esse estado e o policial bem mais remunerado, você sem medo de ficar por tudo que é canto, tudo que é lugar. Sonhar esse sonho é tão bom, mas realizar é muito melhor. A Paraíba vai ficar um brinco, agora é Pedro, é quarenta e cinco. Agora é Pedro. Começa agora o programa de quem está ao lado do povo. O que você acharia se Marília Raiz criasse um meio de acabar com as filas para marcar consultas, exames e cirurgias? É muito bom, né? Se realmente for feito e sair do papel, tá de parabéns. São pessoas que às vezes vão para um posto de saúde, vão para uma regulação e passam meses para conseguir uma consulta. Às vezes perdem até a data de encaminhamento porque vence. Um negócio desse, bem dizer, praticamente dá para resolver. Ficaria bem mais fácil para o povo pernambucano. Eu sei que muita gente acha que é difícil acabar com o sofrimento nas filas dos hospitais, mas nós vamos provar que isso é possível. Há dois anos, muita gente nem sabia do sofrimento que as mulheres passavam quando não podiam comprar absorvente. Fiz a lei da dignidade menstrual e aprovamos no Congresso. Agora ela vai beneficiar mais de seis milhões de mulheres em todo o Brasil. Comprei essa briga com Bolsonaro e vencemos. Eu não tinha condições de comprar absorvente. Substituía por tecido de pano para poder ir para a escola. Faltei provar, isso me atrapalhou muito. Aqui mesmo na comunidade onde eu moro tem muitas meninas assim, que não tem condições, que infelizmente não é todo mundo que entende realmente o que acontece. A lei da dignidade menstrual vai garantir a distribuição de absorventes gratuitos para mais de seis milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade. Uma luta de Marília Reis e uma conquista de todas nós. Agora, mais uma vez, vamos dar um passo à frente. Nossa proposta é digitalizar o sistema de saúde de Pernambuco e lançar o aplicativo Saúde na Palma da Mão. Usando a tecnologia, com metas e incentivo de produtividade aos profissionais, em até um ano, vamos zerar a fila de exames e cirurgias e melhorar a vida das pessoas. O Saúde na Palma da Mão é um aplicativo para todo mundo ter acesso aos serviços de saúde de forma fácil e sem sofrimento. Você vai poder acessar do seu celular, computador ou tablet para marcar consultas, exames e cirurgias eletivas. A digitalização da saúde vai otimizar o sistema, tornando-o mais ágil e vai ajudar a zerar as filas de exames e procedimentos. Pode acreditar, Marília sabe o que é prioridade e faz acontecer. Como deputada, votei a favor e trabalhei muito pela aprovação do piso da enfermagem. Como governadora, assumo o compromisso. aqui em Pernambuco, o piso desses profissionais vai ser cumprido. Mas não é só isso. Marília também vai levar médicos para o interior com o programa Mais Médicos Pernambuco. Essas são as distâncias que elas tiveram que percorrer para ter um simples atendimento médico. Mas isso vai mudar. A gente vê uma centralização muito grande dos serviços de saúde na região metropolitana. As pessoas sofrendo muito no TFD, para cima e para baixo, gente saindo de cidades a 500, 600, 700 quilômetros do Recife para fazer um tratamento que é sofrido, que é muitas vezes doloroso e que simplesmente as coisas não funcionam. Então nossa meta é descentralizar o acesso à saúde. Que a gente possa levar para o interior serviços de especialidades que acontecem somente aqui no Recife. Cardiologia, oncologia, por exemplo. Descentralizando, a gente vai desafogar o Hospital Regional de Caruaru e a rede da Metropolitana também vai diminuir bastante o sofrimento das pessoas. Mas só colocar médicos no interior não basta. Por isso, Marília também vai lançar o programa Restaurar, que vai recuperar os hospitais que já existem e finalizar as obras daqueles que estão parados. Nós vamos buscar esses recursos para, por exemplo, reformar a restauração. restauração é o retrato do descaso com a saúde em Pernambuco e é um hospital de pessoas viajando 700, 500 quilômetros para serem atendidas no Recife, superlota a rede daqui. Tem que acabar com isso. A gente vai descentralizar o acesso à saúde e mede a alta complexidade, melhorar o atendimento nas UPAs, UPAs especialidades e UPAs para que sejam unidades de alta capacidade de resolução. meu querido povo de Pernambuco, quero agradecer pelos mais de 3 milhões de votos que tive em minha terra natal. Vocês mostraram que os pernambucanos têm lado, o lado da democracia. Era de nos unirmos por um Brasil e por um Pernambuco melhor. Vamos eleger Marília Rádio Governadora, uma mulher guerreira, competente, que sempre esteve ao meu lado. Vamos juntos devolver o emprego, a comida no prato e a alegria para o povo pernambucano. Votem Lula para a presidente, Marília para a governadora. Agora é Marília Rai 77. A mulher que Pernambuco quer é Simone, Alana, Raquel. Tá no Agreste, na região metropolitana, sertão e na zona da mata. Planta afeto, molha a esperança para a gente colher uma vida melhor. A mulher que Pernambuco quer é a mulher que quer Pernambuco para a frente e melhor para todo mundo, melhor para a gente. Raquel Lira, governadora, a mulher que Pernambuco quer. Está começando o programa da mulher que faz. Raquel Lira. Pernambuco quer mudança, quer uma mulher preparada, gestora aprovada, delegada e procuradora, uma mulher sensível, que cuida das pessoas, uma mulher rochedada, que ouve, planeja e faz. A mudança que Pernambuco quer tem o nome de Raquel. A mulher que Pernambuco quer faz esse encontro. A gente espera por um leito de UTI. Olha o tamanho da fila para marcar um exame de ultrassomografia. A saúde hoje é o principal problema de Pernambuco. A rede é mal estruturada e mal distribuída. Faltam médicos, materiais e remédios. Mais de 50 mil pessoas esperam por cirurgias, exames e outros procedimentos. Nós estamos aqui na frente do Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste brasileiro. Infelizmente, o retrato do descaso do governo Paulo Câmara com a saúde pública do nosso estado. Aqui a gente tem sofrido muito em relação à verba para o hospital que a gente não vê. Estive totalmente para o desconsciente, que não tem um quarto adequado. E o acompanhante, ele dorme aonde? Ou na cadeira de plástico. No chão mesmo. Isso aí o que está acontecendo é inadmissível. Eu vou organizar essa casa e a gente vai conseguir melhorar o salário de vocês. Raquel sabe o que precisa ser feito para melhorar a saúde da nossa gente. Vai reformar grandes hospitais estaduais como o da restauração, concluir as obras do Hospital da Mulher de Caruaru, construir o Hospital do Câncer do Sertão e o Hospital Regional dos Acidentados e retomar o projeto do Hospital Mestre Dominguinhos. Raquel sabe como fazer porque já fez em Caruaru. Foi totalmente reestruturado, dando uma qualidade melhor aos usuários do Suíço e também aos colaboradores que trabalham aqui. A gente hoje retaguarda para o estado desafogar as emergências dos grandes hospitais e das UPAs. Hoje a gente tem em cada um totalmente três médicos. 40 problemas? Ela enfrenta e resolve. É Raquel, a mulher que Pernambuco quer. Dona Lourdes, a nossa proposta é tornar a saúde mais próxima das pessoas. É garantir, por exemplo, uma estratégia como Carretas da Saúde que vai levar a microcirurgias, oftalmologista, cuidado de saúde da mulher para poder chegar em todos os lugares. você cuidou da saúde das pessoas em Caruaru, você tem a capacidade Raquel de cuidar em Pernambuco. As Carretas da Saúde vão percorrer o estado levando médicos de diversas especialidades, exames clínicos e laboratoriais, pequenas cirurgias e saúde integral da mulher. Eu estou aqui na igreja cententrional de Pernambuco em Surubim, na Vila de Lagoa Queimada na casa de Jane Cleide. Você sabe onde sua criança vai nascer? Não, porque nem um médico até agora não sei onde vai nascer. quando eu estou perto de ter menino me caminha para longe. Onde nasceram teus outros filhos? Em Recife, um nasceu aqui e outro em Moeiro. E qual o teu sentimento de sair sozinha? Eu me sinto uma desprezada assim, porque como é que eu sou cadeirante não tem uma companhia para ir comigo que o hospital não deixa. É como se não tivesse direito? Mas você tem. E é isso que a gente quer fazer em Pernambuco, gente. É a construção de cinco grandes novas maternidades. A gente construiu uma maternidade santa dos pobres. 450 partes por mês tem condição de fazer. A gente vai construir em Pernambuco para ter o direito de Jane Cleide, de Maria, de Priscila, de todas as mulheres em Pernambuco que usam o sistema público de saúde ter o direito de saber onde o seu filho vai nascer. Em Caruaru, além de maternidade bem equipada, Raquel criou a lei do parto humanizado. Você que estiver grávida pode trazer seu acompanhante. Pode ser homem, mulher. Isso é um direito de todas nós. Onde casa? Ei, Micaele. Bom dia. Bom dia, querida. Como é que você está? Eu estou bem. E você? E a sua pequena? Tu voltaste para o teste do pezinho? Já fiz lá. Aí tomou vacina, fez ambo de coração e tudo lá. Se é possível fazer em Caruaru, é possível fazer em Pernambuco também, né? É, sim. Sua pequena está muito linda. Parabéns por ela. Obrigada. Que vocês sejam muito felizes. Obrigada. Feliz de poder ter sido parte da tua história. Pernambuco quer uma mulher no governo. Mas não pode ser qualquer uma. Raquel é a mulher que Pernambuco quer. Pernambuco quer virar o jogo e mudar de verdade. Pesquisa real time e data confirma. A campanha da mudança está na frente. Os pernambucanos querem experiência. Querem quem tem amor no coração. É Raquel Lira, a mulher que Pernambuco quer. Carta ao coração de Rogério. Caro Rogério, meu nome é Maria Teles. Escreva esta carta ao teu coração. É uma resposta ao que eu ouvi no rádio que me fez querer escrever uma carta para você. Faço parte dessa legião de mulheres que batalha de sol a sol pela sobrevivência da família. Mas que desde que soube que você olha pelas mulheres a esperança nasceu de novo no meu peito. Sim, eu acredito, Rogério. Acredito que você vai garantir a igualdade de direito para minha filha porque eu sei que você tem três filhas e eu sei que assim como todas as mães você quer o melhor para elas. Você é igual a todos os sergipanos. Testemunha da violência que se abate sobre nós mulheres. Por isso eu confio que com sua força você vai combater toda essa humilhação. E vai garantir proteção e atendimento às vítimas em todos os cantos de Sergipe. Tenho fé que vai tornar essa tragédia de hoje apenas uma cicatriz do passado. É esse passado de abandono e desrespeito que nós estamos deixando para trás. Eu acredito, Rogério, que esse teu jovem coração terá força necessária para lutar ao nosso lado. Pela igualdade de salário para mulheres e homens que exerçam as mesmas funções que logo vai garantir quando for governador maior participação das mulheres em carne de tomada de decisão. E que teu olhar generoso de filho ofereça apoio às mulheres que querem fazer alguma coisa para garantir a sua renda. Garantindo o direito ao trabalho e à educação de mães com maior oferta de creche. Cuida, Rogério, cuida da saúde das mulheres do nosso Sergipe. Mulheres tantas iguais a mim. Agora que leu esta carta, filha, do lado esquerdo do peito e releia vez por outra para não perder o rumo, para que a vitória chegue com seu passo firme e forte como o pulsado seu coração valente. Assinado, Maria Teles, mais bem poderia ser todas as mulheres sergipanas. Eu quero pedir o voto de todos vocês para que nós possamos vencer no segundo turno do mesmo jeito, com a mesma alegria que vencemos no primeiro turno. para a gente fazer um governo democrático do povo com o povo e para o povo para a gente botar esse Estado para frente. Rogério já mostrou que cuida das mulheres e vai reestruturar o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A pobreza menstrual não será mais um problema para as jovens adolescentes sergipanas. As que mais precisam vão ter acesso aos absorventes em unidades de saúde. Na garantia da renda para as mulheres, o Bolsa Família Sergi pediu até 350 reais da autonomia e vamos ter ainda o programa Trabalho em Casa com capacitação e equipamentos para atividades como postura, artesanato, estética e alimentação. Para lidar com o combate à violência doméstica com o aplicativo, as mulheres vão poder denunciar e manter o sigilo. Sem falar na ampliação do aluguel social para aquelas famílias que vivem em condições desumanas para que estas mulheres não precisem passar mais por isso. Nessa nova jornada do segundo turno, nós do pessoal estamos ao lado de Rogério. Vamos fortalecer o time de Lula em Sergipe e devolver dignidade para a nossa gente. Eu sou mãe, mulher, advogada e professora e decidi apoiar Rogério porque ele assumiu conosco o compromisso de colocar as mulheres no centro das políticas de seu governo. Vamos todas juntas voto a voto eleger Lula presidente e Rogério governador. Agora é só 13. Vote 13. Vote Rogério governador. Vou apertar o 13 para Rogério governar. Rogério 13. Escute meu compadre eu vou votar do 5-5 Eu também voto no Fabio e nesse eu já tô decidindo Homem no primeiro turno eu voltei fui no vormir trabalhei que nem um doido me dediquei com afinco mas agora meu compadre eu voto no 5-5 Eu fui com o delegado cabra sério conseguinte passar do primeiro turno ele disse com Sergipe eu não brinco e eu faço o mesmo que ele e nós novos de 5-5 Pois eu com raiva do mundo no Rogério confidei depois sofri a razão a partir do lado dizendo nesse secreto não, não os minholos eu estrinco eu sigo a voz do paizão agora sou 5-5 Escute meu compadre eu vou votar no 5-5 Eu também voto no Fabio e nesse eu já tô decidido Fábio governador Numa coisa todo mundo concorda Sergipe é um lugar especial cheio de lugares maravilhosos que podem ser transformados em grandes atrações turísticas pra gerar mais emprego e renda pra nossa gente mas é preciso pensar o turismo de uma maneira nova uma atuação conjunta com a iniciativa privada revitalizando e fortalecendo rotas e destinos inovando diversificando para as diversas modalidades de turismo e como um instrumento sustentável de desenvolvimento e renda Fábio vai criar novas bases para o turismo em Sergipe em parceria com os municípios vai elaborar um plano de incentivos para que eles possam investir em suas atrações vai criar o fundo estadual do turismo para garantir recursos e implantar linhas de crédito para toda a cadeia eu voto em Fábio pela sua seriedade pela sua honestidade e por ser um candidato ficha limpa Fábio vai criar novas rotas turísticas como a rota da farinha e rota do leite com foco no turismo gastronômico vai construir novas orlas na Barra dos Coqueiros Santana do São Francisco Brejo Grande Porto da Areia e Pontal de Indiaroba e reformular a infraestrutura do Mosqueiro em Aracaju gerando desenvolvimento para toda a zona de expansão todos esses investimentos vão se traduzir em crescimento da economia distribuída nos municípios isso gera oportunidade tanto para os trabalhadores garçons canoeiros camareiras pessoal administrativo e agentes quanto para os empresários que atuam no setor por isso o Fábio vai investir muito na qualificação de mão de obra para aproveitar cada uma dessas novas oportunidades além disso Fábio vai incentivar o turismo religioso vai ajudar a construir a cidade bíblica em Carmópolis em parceria com a iniciativa privada e fortalecer o caminho Santa Dulce dos Pobres em São Cristóvão votar em Fábio representa a honestidade e acima de tudo família Fábio vai ampliar e integrar os cursos profissionalizantes voltados para o turismo de acordo com as demandas do Estado e através do programa Primeiro Emprego vai garantir empregos de verdade para nossos jovens Fábio vai abrir espaço no serviço público e fazer parcerias com as empresas privadas para garantir o primeiro emprego dos jovens sergipanos Fábio vai também retomar os grandes shows e eventos em Sergipe vai elaborar o plano de captação de eventos fortalecer os festejos juninos em todo o Estado principalmente em cidades de tradição retomar o verão Sergipe e consolidar um calendário anual de eventos estou apoiando meu amigo Fábio Fábio tem projetos para o Estado de Sergipe vai fechar limpa e pode fazer muito para o Sergipe eu votei em Valmir agora eu vou ser Fábio eu me arrependi do meu voto agora é Fábio eu achei uma pura covardia o que o Valmir fez com os eleitores dele ele fez o pessoal de besta de cachorro me senti traída e hoje eu voto em Fábio 55 renovar é isso conhecer a fundo as nossas necessidades e o nosso potencial apostar em ideias modernas e sustentáveis e aproveitar cada chance de criar empregos e oportunidades de negócios para nossa gente vamos fazer isso no turismo e em todos os campos da economia sergipana eu sei como fazer só preciso do seu voto de confiança venha comigo nesse projeto de mudanças no acordo da vergonha tem quem ache que Rogério traiu Lula quando se aliou ao candidato bolsonarista tem quem ache que Valmir traiu Bolsonaro se aliando a Rogério o candidato do PT mas a verdade é que os grandes traídos nessa história foram os sergipanos como é que ele vota para Bolsonaro e vai votar para o PT eu achei uma fraqueza para ganhar um cargo alguma coisa né vamos votar nem Fábio só para ele ver o poder que a gente tem a resposta a essa traição o povo dará nas urnas treo e o se tornou no fazer tempo que Obrigado.